Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje dia de pão recheado, pessoal. Pensa num pão gostoso, é esse que nós vamos fazer hoje, tá bom? Vale a pena ficar ligadinho, ficou uma delícia, pessoal, e tenho certeza que você vai fazer para vender ou para degustar aí com a sua família, tá? Sem mais enrolações, vem comigo! Para fazer a massa do nosso pão recheado, pessoal, vamos começar aqui, ó, colocando 250 ml de leite, tá, ó, está em temperatura ambiente, tá bom? O tempo hoje está bem abafado aqui, então vai dar certo, tá? 2 colheres de sopa de açúcar, olha que facinho, pessoal. 1 meia colher de sopa de sal, bem rapidinho aqui para vocês verem aí que é rápido e fácil esse pão, ó, 50 ml de óleo, um ovo inteiro, só uma quebrada aqui na gema, e vou usar apenas 10 gramas de fermento biológico seco, tá, ó, já coloquei aqui. Pessoal, quando você colocar o fermento seco no líquido aqui, você dá um tempinho para ele hidratar, tá? Aí um minutinho, mistura ele, tá, e dá uma paradinha, deixa ele paradinho, tá, para ele hidratar, que aí ele facilita para depois desmanchar na massa, tá bom? Isso evita que você ache aqueles pontinhos de fermento na massa, às vezes, tá? Isso acontece porque vamos no passo a passo rápido e não damos o tempo desse fermento aqui hidratar e desmanchar, ó. Vou desmanchar o meu aqui e já volto com vocês. Já dei um tempinho, tá, ó, do meu fermento hidratar, agora eu vou colocando a farinha de trigo, tá, eu tenho aqui, ó, 500 gramas de farinha de trigo, ó, eu vou colocá-la aqui completamente, tá, ó, e vou misturando assim, tá, eu não bato como bolo, pessoal, pão não se bate como bolo, ó, você vai aos poucos, tá, e aí, se precisar, você vai acertar com mais um pouquinho de farinha, eu tô vendo o caminho aqui, ó, eu ainda vou precisar colocar um pouquinho mais de farinha, tá, ó, pessoal, eu parei aqui, ó, quando eu vi que precisava de um pouquinho mais de líquido, e eu gosto de colocar já nesse momento, porque aí a massa não vai ficar mole, né, vou colocando aqui, vou falar para vocês o quanto eu acrescentei a margem de farinha para acertar essa massa, tá bom? Pode deixar que vai estar tudo certinho lá na descrição do vídeo, ó, assim a farinha seca que eu coloquei, ó, vai absorver a água em excesso, né, que tá em excesso no caso na minha receita, e minha massa não fica muito molinha, para depois eu ter que acertar a massa, ó, misturei, ó, já absorveu toda a farinha ali, vou colocar mais um pouquinho, e aí, pessoal, eu vou tirar esse paninho daqui, porque eu vou começar a sovar essa massa, tá, pessoal, de 10 a 15 minutos, tá bom? 10 a 15 minutinhos, você sovando a sua massa, já vai ser importante, tá, para deixar ela bem lisinha, a veludada, e o seu pãozinho ficar, pessoal, bem fofinho, né, porque ninguém quer comer um pão solado, pesado, quando você vai fazer um pãozinho, porque você quer comer o melhor pãozinho, e fazendo dessa forma, sovando bem, ou batendo, você tem uma planetária que aguenta peso demais, você vai bater na sua planetária, tá? Se você não tem, você vai fazer como eu estou fazendo aqui, ó, se você já foi da roça, você sabe como é que é lavar roupa, ó, ó, aqui, vai lavando roupa aqui com a massa, até, pessoal, ela ficar lisinha a veludada, tá bom? Ó, eu vou ficar aqui de 10 a 20 minutinhos fazendo isso aqui, ela vai ficar mais elástica, né, conforme ela for desenvolvendo o glúten, né, dela, o pão de vel, ela vai ficando lisinha, e aí eu volto para mostrar para vocês o resultado, ó, não vou acrescentar mais trigo, agora só vou trabalhar ela, tá, bem lisinha, tá, o que eu vou fazer aqui, ó, vou voltar ela para o meu bolo, vou deixar ela descansando uns 10 minutinhos, tá bom? Vai ser o suficiente para ela soltar, vai dar uma leve fermentada, ó, bem tampadinha com o plástico filme, tem que estar bem abafada, tá, pessoal? É importante porque senão resseca a sua massa, e assim que ela descansar e dar uma soltadinha, eu volto e já vamos modelar o nosso pão, tá bom? É um pão muito gostoso, não sai daí não, vale a pena você ficar ligadinho na receita. Agora eu vou dividir essa massa, tá, vou colocá-la aqui na pancada, e vou dividi-la, ela ao meio, tá? Lembrando que essa massa dá dois pãos recheados, tá, pessoal? Mas, uma dica para vocês, ah, você fez a massa, não quero usar ela, é, só vou fazer um pãozinho, você pode embalar ela, bem embalar no plástico filme e congelar essa massa, tá bom? Outro dia você vai tirar, esperar ela descongelar, vai rechear o seu pão normal, e aí, vai, tá finalizando o seu pãozinho. Agora, pessoal, coloquei a minha massa aqui, eu vou polvilhar um pouquinho aqui a bancada, para poder abrir a massa, se facilita, tá? Nós vamos abrir ela num retângulo aí, de aproximadamente aí uns 25 cm, tá? Mas eu vou falar para vocês o tamanho depois, que eu vou medir aqui, para vocês terem aí toda a noção do tamanho que eu abri a massa, ó. Abrindo, um retângulozinho, só ia acertando ela, que vai ser um pão, tipo catarina, aquele trançado, ó. Quando ela ficar difícil de abrir, você vira ela, que aí o outro lado já aceita melhor. Sempre assim, pessoal. E você consegue deixar a sua massa numa finura boa. Bem abertinho. Agora, eu vou rechear o meu pão de calabresa. Ó, pessoal, agora, praticamente, massinha aberta, eu vou rechear, tá? Eu tenho aqui meu recheio de calabresa. Eu tenho aqui, ó, uma calabresa picadinha, uma calabresa e meia picadinha, que eu só dei uma leve fritada nela, tá? Aqui ela já esfriou. Eu misturei ela com um pouquinho de mussarela, cheiro verde, tá bom? E, ao todo, eu tenho aqui de recheio misturado de mussarela e calabresa, 500 gramas de recheio, tá? Que eu vou usar nesse pão. Eu gosto do pão recheado bem, bem recheado mesmo, ó. Vou dar uma molhadinha aqui com ketchup. Isso ajuda a dar uma suculência, né, no pão, ó. Sempre respeitando, pessoal, esse pão é o pão, tipo, é, o trançado. Então, você tem que respeitar as abas, senão você faz uma sujeirada aqui. Deixando sempre a aba, né, onde você vai fechar o seu pão. E aí, sempre no centro do seu recheio, concentrado. Vou colocar aqui. É um super pão recheado. O que acontece com esse pão, pessoal? Quando ele assa, acaba parecendo que tá vazio. Então, você tem que colocar bastante recheio. Porque o queijo, ele derrete, né? Então, você tem que caprichar o recheio. Agora, ó, o que eu vou fazer aqui, ó. Essa aba aqui, ó. Vou medir bem na aba. E, ó. Corto pra lá. Corto pra cá. Mesma coisa aqui. Corto pra lá. E corto pra cá. Eu vou pegar essa aba aqui, pessoal. Vou dar uma leve molhadinha nela. Ó, com um pincelzinho com água mesmo, tá, pessoal? Ó. Só porque na hora de abrir, você tem que colocar uma farinhazinha. E agora, eu preciso que ela grude uma parte na outra. Ó. Bem pinceladinho. E aí, ó. São essas abas que vão conter o seu recheio, tá? Ó. Você vai vir com a outra. Não se preocupe, não. Você vai grudar ela aqui. Às vezes, ela... Você aperta o recheio pra poder segurar ela lá e segurar ela cá. Tá? E aí, ó. Essas abas aqui, você vai cortar fitas. Tá? Aproximadamente com o dedo. Ó. Corta fitas de um lado e do outro. É aonde você vai trançar. Tá? Vai trançar o seu pãozinho. E vai dar aquele enfeite bonito ali, tá? Não precisa ser muito certinho, não. O importante é você fazer a mesma quantidade de um lado e do outro. Eu também pincelo elas, porque eu quero que elas grudem, né? Pra ficar bonita aí. Finalização do pão. Nessa hora, pessoal. É só você, ó. Jogou pra um lado. Aperta lá bem. Pra dentro. Jogou pro outro. Ó. Vai jogando pra debaixo da massa da aba, tá? Ó. Vem de um lado. E vem de outro. Um lado e outro até chegar... Você finalizar suas abazinhas. E ir fechando o seu pão. E dá pra jogar essa aqui também. Pronto. Vou usar todas elas. Essa aqui eu vou jogar embaixo do pão. Pronto, pessoal. Pegue com cuidado. Vai colocar em uma assadeira untada com óleo. E agora, vai colocar o seu pão em local abafado pra ele dobrar de tamanho. Tá? Não se preocupe. Não pode crescer demais, porque senão ele vai romper por causa do recheio. Tá, pessoal? É uma fermentação intermediária. Eu vou mostrar pra vocês. Porque senão ele acaba rasgando depois de assar, tá bom? Vou levar o meu pra... Em local abafado. Pra ele fermentar, crescer. E já volto pra vocês. Bom, pessoal. Nosso pãozinho de calabresa já cresceu. Perceba que ele não triplicou de tamanho, tá? Ele só tá colchoado, como se fala, né? Tá fofinho. Nesse momento que é o momento de você... É... Pincelar e assar o seu pão recheado, tá? Mais do que isso, ele não vai suportar o recheio e vai rasgar. Então, pessoal. É esse... Essa dica que vocês têm que pegar aí. Esse pedaço. Esse passo, né? Para o seu pão dar certo. Tá? O momento de assar. Não pode deixar ele crescer demais. Porque o restante aqui, ele cresce lá no forno. Tá? Ele vai chegar lá no forno. Então, ó. Pincelei ele. Forno, pessoal. É... De casa. 200 graus. Liga aí com o seu forno de casa. De 10 a 15 minutos de antecedência. Por quê? Porque o forno de casa demora a esquentar. Se você ligar e já colocar o seu pão, ele vai ficar muito tempo no forno. Acaba ressecando. Queimando a parte de baixo. E não fica legal. Então, deixa o seu forno chegar na temperatura antes de colocar o seu pãozinho pra assar. Aí, ó. Aqui, eu tô finalizando o meu com gergelim. Tá? Você fique à vontade aí pra fazer o acabamento. Dá pra você fazer isso com gergelim, com orégano, com cheiro verde. É... Colocando aqui uns pedaços de calabresa com queijo. Tá? É... Finalizar de vários jeitos. Tá o meu aqui, ó. Gergelim e orégano. Pronto. Assim, eu vou levar o meu pra assar. Assim que ele estiver assadinho, eu volto pra mostrar pra vocês. Bom, pessoal. Acabou de sair do forno. Então, o pãozinho recheado de calabresa, né? O pãozinho não. É um super pão de calabresa recheado, pessoal. Super delicioso. Olha como ficou perfeito esse pão, tá? Olha aí, ó. Fofinho, pessoal. Fofinho. E vai fazer o maior sucesso aí no seu fácil venda ou pra você degustar um delicioso pão, tá bom? Se você gostou, já deixa o seu like. Você compartilha esse vídeo porque o YouTube vai entender que você tá gostando do conteúdo desse canal, tá? Compartilhou? Não deixe de comentar quais são os tipos de pães recheados que você gosta, tá? Ou se fez a receita, se deu certo ou se não deu. É muito importante. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e clique no sininho pra receber a minha notícia. Pessoal, agora vamos ver como ficou esse pãozinho delicioso. Recheado, pessoal, de calabresa. Ó, é super fofo. E olha isso, pessoal. Ó. Olha como recheio. É super recheado esse pão. Olha isso, ó. Olha que maravilha, pessoal. Vale a pena você fazer. É uma delícia de pão e vai bombar.